Hum, 2024 vai deixando saudade na telinha, pois é, na sua TV. Conferindo esse vídeo, atores, apresentadores, gente que fez parte da televisão brasileira e do mundo e que partiram em 2024. Bloco social, começando! Oi gente, vamos começar pelo empresário Abílio Diniz. Ele foi fundador do grupo Pão de Açúcar e também sócio do Carrefour. Nos últimos anos de vida, ele se dedicava à carreira de apresentador, de dar dicas de saúde e de como viver bem. Ele partiu aos 87 anos de idade em 2024, após passar mal nos Estados Unidos e ser trazido para o Brasil. E a gente com certeza vai ficar com saudade desse grande homem. Já o ator Adam Canto fez muito sucesso quando jovem, como cantor e como ator de várias novelas mexicanas, como simplesmente Maria. Mas ele cresceu, foi morar nos Estados Unidos e conseguiu uma vaga no filme X-Men. X-Men, dias de um futuro de Santi. Pois é, ele foi um herói brasileiro nessa saga do Wolverine. Ele faleceu aos 42 anos de idade, vítima de um câncer em 2024. Chegamos a um cara que era super famoso na TV de Minas Gerais, na Rede Minas, o Adriano Falabella, que também era conhecido como Get Crazy. Ele estreou no rádio nos anos 1980, mas brilhou no programa Alto Falante. De 1997, ficou no ar até 2023. Nos últimos anos, ele estava enfrentando problemas de saúde e faleceu em 2024, aos 70 anos de idade, após um choque séptico. Já o jornalista e apresentador Afonso Mônaco brilhou durante mais de 40 anos a TV. Muita gente lembra que ele foi apresentador e também jornalista do Globo Rural da TV Globo. Depois, foi para a Record. Brilhou no Domingo Espetacular, no Balanço Geral, no Cidade Alerta. Nos últimos anos, ele andava tratando um câncer que tinha descoberto em meados de 2022. Ele partiu aos 78 anos. Já Alain Neto era apresentador do Trembala, um programa ligado à rede O Povo, lá no Ceará. Ele era muito respeitado, mais de 40 anos dedicados à TV e ao rádio. Entendia muito de Fortaleza e Ceará. Alain tinha sofrido uma queda e fraturou o fêmur. Ele foi internado, chegou a ter alta, mas morreu vítima de uma pneumonia, aos 73 anos de idade. Do Ceará para São Paulo. Nantero Greco foi um cara muito respeitado. Entre as torcidas do Corinthians, Palmeiras, Santos... Pois é, ele infelizmente partiu aos 69 anos de idade, vítima de um tumor cerebral. Em 16 de maio de 2024. Ele fez história na ESPN Brasil, ao lado do seu amigão, Paulo Soares. E muita gente vai sentir saudade desse cara que brilhou na TV. Já o cantor e compositor Betinho viu várias de suas músicas serem trilhas de novelas da TV Globo nos anos 70 e 80. Novelas como O Espigão, O Cafona, O Poff, De Volta Pra Casa, Super Manuela e Sítio do Picapau Amarelo tiveram seus sucessos. Ele partiu aos 76 anos de idade com insuficiência respiratória. Que pena que nos últimos anos de vida ele estava longe das celinhas. Já Beto Gabriel fez muito sucesso como gaúcho Tibúcio em A Praça Nossa. Foram mais de 20 anos sentando lá naquele branco da praça mais famosa do Brasil, ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega. Muita gente foi pega de surpresa quando ele faleceu aos 66 anos de idade no início de 2024 com problemas cardíacos. Até hoje muita gente não aceita e muita gente tem muita saudade. Já o público catarinense deve estar com muita saudade de Carlos Alberto Soares. Foram mais de 50 anos dedicados ao rádio e à TV. Ele que atuou na TV Galega, que era do interior de Santa Catarina. Nos últimos anos de vida ele andava afastado da TV e nos deixou com 71 anos de idade. Quando partiu recebeu homenagens de todo mundo que amava o apresentador. Já Juliana Paz perdeu o nosso querido Carlos Henrique Paz. Meses antes de falecer, Juliana homenageou o pai ao lado de Ivete Sangalo em um programa da TV Globo. E muita gente ficou surpreso ao saber que o seu Carlos Henrique sofria com Alzheimer. Ele acabou partindo no início de 2024 aos 76 anos de idade. E Juliana ficou triste e todos nós fãs também. César Sete foi apresentador da TV Cultura por mais de 30 anos. 31. Ele apresentava o programa Origens, do qual foi idealizador e também o apresentador. A TV Cultura levava seu programa para várias regiões do país desde 1992. Ele partiu aos 56 anos de idade, quando infelizmente sofreu um choque elétrico em uma chácara e nos deixou. Já o ator e figurante de novelas como Milagres de Jesus, Reis, Gênesis da Record, Edson Caldas Barbosa infelizmente partiu de uma forma triste. Ele sofreu uma emboscada, já que nas horas vagas ele também era motorista de Uber, foi levado para uma região do Rio e infelizmente perdeu a vida. Ele tinha 28 anos de idade, deixou esposa e filho e claro, muita gente ficou com saudade. Que pena. Já Helena Rojo era considerada uma das maiores atrizes mexicanas. O público do SBT com certeza a viu em novelas como O Privilégio de Amar, Amor Real, Cuidado com o Anjo, Vence a Culpa, foram mais de 40 novelas. Nos últimos anos de vida ela tratava um câncer que infelizmente levou a de nós aos 78 anos de idade em março de 2024. Se Helena Rojo era famosa no México, Jandira Martini era uma estrela no Brasil. Muita gente lembra dela lá nos anos 80, na novela Sassaricando. Claro que a gente não poderia esquecê-la em O Clone. Que novelas maravilhosas. Foram mais de 20, além de trabalhos no teatro e no cinema. Jandira Martini nos deixou no finalzinho de janeiro de 2024, após perder a luta contra um câncer no pulmão. Quanta saudade. Saudade também a gente tem claro do seu José Santa Cruz. Muita gente não sabe, mas ele começou a carreira lá na Paraíba, apresentando comícios e se tornou radialista. Também apresentador de alguns programas de rádio. Depois se tornou dublador, foi a voz do Dino, foi a voz de muitos personagens legais. Além de atuar como humorista na Praça Nossa, Zorra Total. Ele faleceu aos 95 anos de idade e hoje é uma estrela lá no céu. Já José Nelo Marques brilhou no rádio e também na TV. Na televisão ele trabalhou na Rede Record, na Jovem Pan TV e na TV CBI. Atuou lá nos anos 1980 e 90 na Rede Manchete e na Rede Meirantes, onde comandou os programas Realidade, Acontece e Vidas Incríveis. José Nelo partiu aos 69 anos de idade em 2024. Já uma das famílias mais lindas e queridas da TV brasileira, a família do ator Lima Duarte, Débora Duarte, Paloma Duarte, ficou triste quando em abril de 2024, uma de suas filhas, Júlia Martins, partiu. Super jovem, aos 58 anos de idade. Lima ficou triste e recebeu consolo de muitos amigos famosos nas redes sociais e Júlia agora deve brilhar lá no céu. Quem também perdeu alguém que amava muito foi a apresentadora e atriz Fernanda Lima. Ela que foi modelo, apresentadora do programa Amor e Sexo, que a mãe, Dona Tereza, esteve por lá e também outros programas e novelas como Bang Bang da TV Globo. Dona Maria Tereza, a mãe da Fernanda Lima, tratava um câncer há cerca de dois anos e infelizmente em março de 2024, aos 81 anos de idade, ela partiu para o andar de cima e hoje está lá olhando pela filha. Já Nuno Graciano apresentou programas da TV portuguesa por mais de 20 anos. Tais Aqui, Tais Aprontando, Não Há Crise, Companhia das Mulheres e muitos programas de muito sucesso. De repente, ele se afastou da TV e nos deixou, surpreendentemente, aos 54 anos de idade, após sofrer um ataque cardíaco. Lembro-me que todo mundo em Portugal ficou triste. Triste, claro, que a gente também ficou quando Paulo César Perreio, um dos maiores atores de cinema do Brasil. Ele que atuou em novelas como Rock Santeiro, muita gente não esquece dele, em A Grande Família, ele que já tentou até tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Morava na Casa dos Artistas e nos deixou, aos 83 anos de idade, vítima de uma hepatite. Paulo Diógenes foi o criador de Raimundinha, personagem que brilhou na TV cearense e que na TV brasileira estava lá no show do Tom na Record e fez muito sucesso. Também foi parar no programa do Ratinho no SBT. Paulo Diógenes foi político, ator e humorista. Partiu aos 62 anos de idade, vítima de pneumonia em fevereiro de 2024. Regina Viana fez novelas como Gabriela, o grande sucesso dos anos 70 na TV Globo, Dancing Days e, de repente, a moça que era fotografada, capa de revista, apareceu em mais de quatro novelas na TV Globo e resolveu se aposentar. Nos anos 80, ela foi se dedicar à família, mas o público sempre a via em vários reprises de Dancing Days. Regina partiu aos 81 anos de idade, vítima de um AVC, em março de 2024. Quem assistiu a novela A Usupadora, por que não Maria do Bairro e vários outros sucessos como Carrossel no SBT, deve ter visto Renata Flores, uma atriz mexicana de muito sucesso que chegou a morar nas ruas. Ela partiu aos 76 anos de idade após uma parada cardiorrespiratória. Se você ver qualquer reprise dela no SBT, saberá que foi uma grande atriz. Além de chefe de cozinha, Rivandro França também se mostrou um ótimo comunicador. Em 2020, ele estreou na apresentação de Sabor da Gente na TV Jornal, ficando à frente do programa até 2023. Desde então, Rivandro passou a apresentar o seu quadro em feiras de culinária pelo Brasil. Ele foi encontrado sem vida aos 45 anos de idade na região metropolitana de Recife, em 2024. Nos anos 70 e 80, Roseli Dinamite foi considerada uma das mais belas chacretes de todos os tempos. Participou de programas na Record e também na TV Globo. Ela reapareceu na TV nos últimos anos em um programa do Geraldo Luiz na Rede Record. Roseli tinha 71 anos de idade e ainda tinha muitos fãs quando nos deixou possivelmente vítima de problemas cardíacos. Já esse cara, Rússio Norman, brilhou na BBC, um dos maiores canais da Inglaterra e do mundo inteiro. Ele era empresário, dono de vários restaurantes e também apresentador de TV. Seus programas eram vistos no mundo inteiro e muita gente ficou muito surpreso quando ele partiu muito jovem. 56 anos de idade, dois dias após ser internado. Seus programas podem ser vistos na HBO Max e às vezes na Netflix. Sibeli Soglia foi participante ao lado do marido do programa Pesadelo na Cozinha, um programa culinário apresentado na Band TV em 2023. Ela fez bastante sucesso, não ganhou o programa e abriu uma hamburgueria em São Paulo. Nos últimos anos, seus fãs e seguidores acompanhavam o tratamento dela contra um câncer no colo do útero. Infelizmente, ela perdeu a batalha aos 37 anos. Já o narrador Silvio Luiz dispensa qualquer apresentação. Ele que está brilhando na TV há mais de 40 anos, foi árbitro de futebol, foi radialista, brilhou na rede TV, no SBT, na Band, na Record, sua última casa. Ele nos deixou aos 89 anos de idade, vítima de um AVC. Com certeza, eu, você e muita gente sabemos algum bordão dele. Me conta aí, Tony Góes foi um cara que trabalhou dedicando-se à TV, críticas à TV, no jornal A Folha de São Paulo. Foram mais de 30 anos de trabalho e ele era um cara super respeitado nesse meio. Entendia muito de novelas, de programas, de jornais. Ele lutava contra um câncer há cerca de 2 anos e nos deixou aos 63 anos de idade, para mim muito jovem, em 2024. Chegamos então ao Austin Rodrigues, que foi treinador do Flamengo e também era conhecido por Apolônio, ou Apoloninho. Era um cara muito querido entre os flamenguistas, atletas, ex-atletas e também torcedores. Ele partiu aos 87 anos de idade, também há algum tempo vinha tratando um câncer e infelizmente partiu dia 15 de maio de 2024. Chegamos então ao Seu Ziraldo e todo mundo sabe que ele foi cartunista, foi escritor, roteirista, foi jornalista, fez muita coisa importante. Mas você sabe que ele foi apresentador de TV do programa Profissão Cartunista da TV Brasil lá no início dos anos 2000? Pois é, esse cara foi um gênio das artes e nos deixou, deixou muita saudade. O pai do menino maluquinho tinha 91 anos quando partiu em 2024. E aí, qual deles marcou sua história, fez parte da sua vida? Lembrando que esse é sempre um pequeno resumo bloco social.